Marcel Alves Pereira, de 37 anos, foi preso em Aparecida de Goiânia durante uma operação da DENARC em apoio à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Marcel, segundo a polícia, é um dos fornecedores de drogas sintéticas para traficantes de UNAI. Marcel, há quanto tempo você atuava enviando drogas para o município mineiro? Não quer se defender? Você, inclusive, já tem duas condenações por tráfico de drogas, né? Ele não quer falar nada, mas foi preso nesta manhã por policiais da DENARC, que, repito, deram apoio aos policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídios e Tráfico de UNAI. O doutor Fernando Gama, que é o delegado titular da DENARC, vai explicar para a gente como é que foi essa operação, doutor. Isso é uma operação conjunta com a Polícia Civil de Minas Gerais, com o objetivo de dar cumprimento ao mandado de busca, apreensão e prisão em relação ao fornecedor de drogas sintéticas para traficantes de UNAI, em Minas Gerais. E, em conjunto, fizemos essa operação e localizamos na casa do Alvo, né, do Marcel, várias drogas sintéticas já destinadas à comercialização. O Marcel já tem duas condenações por tráfico de drogas, somando em mais de 20 anos de prisão, inclusive estava usando a tornozeleira eletrônica. Isso, estava com tornozeleira, tinha progredido o regime dele recentemente, foi preso em São Paulo, em Guarulhos, com droga sintética, em Brasília também, e aqui em Goiânia continuava perpetrando o tráfico de drogas, tráfico interestadual de drogas. Na casa do Marcel, os policiais encontraram todo esse material. Aqui tem anabolizantes, tem uma balança de precisão, tem também já comprimidos de êxtase, material para confeccionar os comprimidos, já que o Marcel produzia também essa droga, tem lança-perfume e, inclusive, uma caneta ali, né, doutor? Que caneta é essa? Essa caneta é utilizada para fumar o óleo da maconha. Então, há informações que ele produz esse óleo, onde ele retira o THC da própria planta e ali, nesse THC, é feito esse óleo, que tem muito, 70%, 80% do princípio ativo da maconha, muito mais forte do que a planta. Provavelmente muito mais caro também do que a maconha comum? Muito mais caro, valor muito maior. Por ser uma investigação da Polícia Civil de Minas Gerais, ele será enviado para o NAI, em Minas, para ser ouvido pela polícia de lá, ou todo o procedimento será feito aqui? Ele está com várias situações, que já tinha condenação em São Paulo, Brasília, agora está tendo um tráfico aqui, que está sendo autuado em flagrante em Goiânia, e vai ser provavelmente indiciado em Minas Gerais por integrar a organização criminosa e tráfico de droga, porque ele fornecia droga para traficante de UNAI. Muito obrigado, doutor. As investigações começaram em fevereiro, no município de UNAI, depois da prisão de um traficante lá. E aí, os policiais civis cumpriram hoje, nesta operação, 21 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão. A maioria desses mandados aconteceu em Minas Gerais, e este mandado de prisão do Marcel Alves Pereira, de 37 anos, foi cumprido no município de Aparecida de Goiânia.